Fala aí, pessoal! André Mício Queiroz, cabo da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e hoje eu vou falar pra você, pra essa cambada que fica indo pra protesto, falando mal da PM e faz concurso público pra PM, né? E quer ser servidor público. Então o vídeo de hoje tá em perdida. Se liga no canal e roda aí! Pessoal, esse vídeo é baseado no post que o Luciano Matos fez. Acho que foi no Instagram do Luciano Matos. Se você quiser seguir o canal dele também. E foi bem lembrado isso, porque muita gente é influenciado, né? É facilmente influenciado por professores, por influenciadores do mal. Aí protestar, quebrar tudo, né? E às vezes você tá com os colegas, às vezes você tá numa turba e essa turba foge do controle e resolve tocar fogo na loja de carro, quebrar, saquear uma loja da Nike, saquear um supermercado e você não saqueou, mas você estava no meio. E aí o que vai acontecer com você? Concurseiro no protesto. Aí chegou a tropa de choque, enquadrou, todo mundo prendeu e você foi fechado, né? Vai ser uma pena mínima, pagamento de cesta básica, mas nunca mais você vai poder entrar em um concurso público. Então você que estuda pra concurso público, você que quer ser servidor, você deve ter o maior cuidado com esses protestos. Você deve ter o maior cuidado, porque pra fugir do controle é assim, ó. Pra um cara jogar uma pedra num policial e prender todo mundo que tá ali e acusar todo mundo é muito rápido. E você tava num protesto xingando a PM com o cartaz, né? Falando mal da PM e coloca na sua rede social. Sua rede social vai ser completamente vasculhada quando você entrar na PM. E eu vou falar algumas outras coisas sobre a investigação social, né? Então, você também, por exemplo, baladas em lugares perigosos, baladas em balifunk, morro, lugares onde criminosos frequentam, né? Ou até mesmo fotos suspeitas com criminosos. Todas as suas redes sociais serão vasculhadas e aí você é colocado como não recomendado. Então, tenha muito cuidado na sua vida particular, porque se você sonha em ser policial, você deve ter uma conduta ilibada, que é isso que eles chamam. Enfim, você não deve ser um cara do mal, né? Um cara que... Ah, Queiroz, mas eu fui não recomendado. Não sei o que foi que houve, né? Eles têm que colocar lá porque você não foi recomendado. E aí você vai recorrer, recorre pela banca, dá negativo, dá indeferido e depois você recorre ao juiz. E aí o juiz vai decidir, né? Lembrando a vocês que isso depende do estado, é muito subjetivo. No meu curso de formação, teve um aluno que ele foi preso, ele era sofista, tal, e foi preso com um amigo, com uma droga no aeroporto ou em outro país. E constava na ficha dele essa apreensão de drogas. E hoje é muito comum, pessoal, que luta pela liberação das drogas, que luta pelo não sei o que. E o policial vai lá, pega o cara e faz um TCO com a quantidade de droga. E aí você não vai poder entrar na polícia porque você estava usando droga com seus amiguinhos, estava fumando droga nos Institutos Federais da Vida, na Universidade Federal e você não vai poder entrar na polícia. Ah, Queiroz, mas era só uma maconha, era só uma cocaína, era só um crack, né? Porque esse pessoal luta pela liberação das drogas. Não vai entrar, meu amigo. Não vai entrar. Imagina colocar o lobo para tomar conta das ovelhas, né? Você vai pegar em muita droga e você faz uso dela. Se você é viciado nessas drogas, você não vai conseguir entrar. Então, na cabeça do examinador, é isso. Então, brigas, você vai para baladas, né? Acontece muito que o cara passou um concurso e vai para altas baladas. Chega lá achando que a polícia arruma confusão, é preso e o cara vai matar ele e ele para não morrer faz uma lesão grave no cara. Vai responder por tentativa de homicídio ou por homicídio. Também não vai ser recomendado. Então, você deve ter muito cuidado o que você faz da sua vida, tá bom? Eu já falei em outros vídeos também. Vai fazer o taf, se resguarda, não sai de moto, não fica andando por aí de bobeira. Por quê? Porque você pode se machucar e perder. Você já passou uma prova objetiva e depois vai querer fazer o taf. Então, preste atenção, tenha cuidado na sua vida. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.